Um dos melhores equipamentos para quem trabalha com lettering e ilustração digital é a tela digitalizadora. Por isso, nesse vídeo, eu quero te ensinar como fazer a instalação de uma tela digitalizadora. Vem comigo! Fala, criativos! Tudo beleza? Tudo certo? Eu me chamo Rafael Costa e seja bem-vindo a mais um vídeo do Clube do Design. Criativo, eu já havia mostrado aqui no canal uma tela digitalizadora que passei a utilizar em meus trabalhos e fiz um review sobre ela. Só que nesse review, não tive como entrar em todos os detalhes sobre ela, pois a tela digitalizadora tem detalhes que não cabem em um único vídeo. Por isso, eu decidi criar mais alguns vídeos falando mais detalhes sobre ela e até ajudando quem tem uma tela digitalizadora ou pretende ter uma a conhecer mais esse equipamento e extrair o melhor desempenho dele. Eu não sei quantos vídeos eu vou fazer, mas pretendo criar mais alguns e trazer trabalhos desenvolvidos utilizando a tela digitalizadora. Por isso, eu preciso começar mostrando como fazer a instalação e as configurações básicas desse equipamento. Depois disso, aí sim nós podemos partir para configurações mais específicas do trabalho e depois de como utilizar ela em um projeto, seja de ilustração digital, lettering ou qualquer outro projeto que envolva criação ou edição de imagem. Enfim, esse é um equipamento muito útil e que oferece várias facilidades em diferentes utilizações. Mas antes da gente seguir para o conteúdo, não esquece de deixar o seu like logo no começo do vídeo, pois isso nos ajuda bastante a continuar com o nosso trabalho aqui no clube. Muito bem, então agora vamos para o conteúdo do vídeo. Bom, caso você não saiba o que é uma tela digitalizadora, nada mais é do que um pequeno monitor em que você pode desenhar diretamente na tela, muito parecido com um tablet. Ela é diferente da mesa digitalizadora, porque no caso da mesa, você traça sobre uma superfície, mas precisa da tela do computador para ver o resultado do traçado. Essa é a diferença básica, elas têm cada uma as suas peculiaridades, mas basicamente é isso. Antes de mostrar como fazer a instalação dessa tela digitalizadora, eu preciso informar qual o modelo que vamos utilizar como base, já que esse método de instalação pode mudar de acordo com cada marca e modelo. Então, nesse vídeo, eu estou utilizando a tela digitalizadora da marca XP-Pen, e o modelo é Artist 12 Pen Display Second Gen, que eu acredito significar segunda geração. O visual dela é muito simples e clean. Basicamente, você só tem o espaço da tela e alguns botões na lateral, mais especificamente oito botões. Esses botões são importantes e em outro momento eu te digo o porquê. Lembra que eu disse que a tela digitalizadora se parece com um tablet? Pois é, só que eles têm uma diferença básica, que é a seguinte. Esse modelo de tela digitalizadora não é touchscreen, ou seja, você só interage com a tela através da caneta que acompanha ela. Outra coisa importante desse modelo, e que vejo como uma certa desvantagem, é que ele tem muito cabo, e por conta disso você precisa de um certo espaço para poder trabalhar com ela de forma confortável. Ah, tem mais um detalhe super importante de dizer sobre esse modelo de tela, que é o fato de ele não funcionar sem um computador. Ou seja, ela apenas exibe o que é mostrado no computador. Então você vai precisar ter um computador, e vai precisar ter os programas de edição gráfica, como Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, e qualquer outro que você deseja utilizar. A instalação é feita basicamente em duas etapas. Primeiro você precisa conectar os cabos corretamente, e segundo você precisa instalar o drive que permite o funcionamento correto da tela. Vamos começar conectando os cabos. Na verdade, esse modelo vem com três cabos unidos por um plug HDMI. Vamos fazer a instalação com a tela digitalizadora desligada. Comece conectando o plug HDMI na entrada HDMI do seu computador, assim como está aparecendo nessa imagem na tela. Agora você tem que conectar os três plugs que restaram. Vou começar de cima para baixo. Lembrando que a posição desses cabos pode variar de acordo com o modelo e marca. Esse primeiro cabo é USB e veio com uma cor diferente. Ele deve ser conectado em uma tomada, e você vai precisar desse adaptador tipo de celular, porque ele não acompanha os acessórios da tela. Pelo menos não nesse modelo que eu utilizo. Agora o cabo do meio. O cabo do meio é diferente dos outros dois que são USB. E ele você deve conectar na lateral da tela digitalizadora. Agora o terceiro cabo. Você deve conectar ele também no seu computador, exatamente como aparece aí na imagem que você está vendo na tela. Muito bem, feito isso, os cabos estão conectados, e vamos para a próxima etapa, que é o download do drive de instalação. Para instalar o drive desse modelo, basta acessar o site da XP-Pen no endereço xp-pen.pt. Não se preocupa que o link vai estar aí na descrição do vídeo. Na tela inicial, basta você clicar em Assistência, depois em Baixar o drive. Na tela seguinte, você usa essa caixa de seleção para escolher a série referente ao modelo da sua tela. No nosso caso, eu vou selecionar a opção Tela da série Artist, e depois clicar em Buscar. O site vai mostrar as telas dessa série, e basta você localizar a imagem que mostra o modelo da tela que você está instalando, que no nosso caso é a Artist 12 Second Generation. Na sequência, vai mostrar essa tela com os links para download do drive, que vai depender do seu sistema operacional. Lembrando que o meu sistema é o Windows, e por isso vou clicar nesse botão para baixar a versão de Windows do drive. O download do drive vai começar aqui no canto, e quando ele terminar, basta clicar em Abrir. Agora basta clicar duas vezes sobre esse arquivo, e logo em seguida vai aparecer essa tela de instalação. Vou selecionar essa caixa para aceitar os termos da licença do software, e depois clicar em Instalar. A instalação vai começar, e quando finalizar, vai aparecer esse aviso, dizendo que o processo está completo, e que você terá que reiniciar o seu computador, para concluir a instalação do drive. Vou clicar em Reiniciar agora, e o computador vai ser reiniciado. Quando o seu computador ligar novamente, basta clicar nesse botão que fica na lateral da sua tela digitalizadora, e pronto. Ele vai começar a exibir o mesmo que aparece na tela do seu computador. Agora sim, ela está devidamente instalada, e você já pode começar a trabalhar com ela, seja com ilustração, pintura digital, trabalhos de lettering e muito mais. Inclusive, se você tem o desejo de aprender o lettering digital, aquele que começa a criação no papel, até a vetorização, eu te convido a conhecer o meu curso de lettering. Lá eu te ensino técnicas de desenho de letras, caligrafia, e como vetorizar o seu lettering de forma completa e avançada, usando o Photoshop e o Illustrator, para criar efeitos tridimensionais. Dá uma conferida no meu curso, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Muito bem, criativos, agora a nossa tela está instalada e configurada, e prontinha para ser utilizada. E se você ficou com alguma dúvida sobre a instalação dela, compartilha comigo aí nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Eu vou trazer mais vídeos aqui no canal, mostrando mais coisas legais que dá para fazer com essa tela, por isso aproveita e se inscreve, e ativa as notificações, para você ser avisado em primeira mão, sempre que um novo vídeo for publicado aqui no canal. Então é isso aí, criativos, hoje eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho